Catálogo de Agroindústria quer estimular a venda ao turista As Secretarias de Turismo e de Agricultura estão elaborando um catálogo das agroindústrias de Gramado. A iniciativa quer estimular a comunidade e os turistas a consumirem os produtos locais. Quando concluído, o catálogo será entregue em hotéis e estabelecimentos do trade turístico. As agroindústrias produzem uma ampla gama de produtos, como embutidos, geleias, mel, ovos, vinhos e iogurte. Os produtos das agroindústrias também estão à venda na Praça das Etnias.